Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Raio X. Meu nome é Leandro Rezende do canal UX Unicórnio e o meu objetivo com esse quadro é passar o Raio X nos cases de portfólio dos alunos do programa UX Unicórnio para que eles consigam dar o próximo passo na carreira aprofundando nos módulos mais especializados, sabendo exatamente o que eles precisam estudar para conseguir dar o próximo passo na carreira e melhorar ainda mais o case que eles estão construindo. No episódio de hoje eu vou avaliar o case do Alex, que trabalhou buscando soluções para conectar psicólogos e pacientes. Nessa avaliação de hoje ficou muito claro a importância de ser muito cuidadoso com o português, ser muito cuidadoso com a forma como a gente escreve a nossa argumentação, porque isso passa muita credibilidade e ajuda o recrutador a entender o seu grau de comprometimento com o artigo e com o produto que você está construindo. Se você não for cuidadoso com a apresentação do seu case de portfólio, ele pode desacreditar você com a primeira impressão com o preconceito. Então é muito importante ser cuidadoso, pedir para um amigo fazer uma revisão e te ajudar a criar um case melhor apresentável. Nesse case de portfólio de hoje eu vi várias oportunidades em termos de melhorar pesquisas qualitativas, definição de objetivos, priorização das alternativas de solução, teste de usabilidade e UX Writing. Então o case de hoje é para você que está começando do zero, está criando o seu primeiro case de portfólio para você ver a importância de alguns fundamentos básicos na hora de você criar o seu case de portfólio. Então vamos nessa? Vamos para a avaliação. Então vamos dar uma olhadinha aqui no case do Alex. O Alex vai trabalhar com psicologia remota. Ele quer criar uma plataforma de fácil usabilidade interligando pacientes e psicólogos. Qual que é a solução dele? Minha solução pode contribuir ajudando pessoas que necessitam de um atendimento psicológico a encontrar um profissional que mais pode atender a sua demanda, tanto financeira quanto demanda de tempo, deslocamento, utilizando sempre o atendimento online. Os usuários são pacientes e psicólogos. Então vamos ver o que ele projetou aqui para a gente. Contribuindo com a saúde mental das pessoas que precisam de ajuda psicológica e terapêutica. Como utilizei o UX Design para ajudar as pessoas que necessitam de terapia a encontrar o psicólogo ideal para ela. Beleza? Então aqui a gente tem uma marca da Psico conectando pessoas. Eu recomendo aqui, Alex, você não focar somente na marca, mas colocar o seu produto. Deixa eu ver se aqui você explorou. Você colocou aqui personas, jornadas, tem resultados de pesquisas. Bom, você ainda não chegou na parte de design de interfaces, né? Mas quando chegar na parte de design de interfaces e alta fidelidade, é legal você colocar um dribble shot daqueles aqui lindões para falar assim para o recrutador. Olha, recrutador. Eu sei o que eu estou fazendo, é bonito, mas eu também tenho argumentos. Então olha só, dá uma olhada nesse case. Que chama atenção, né? Querendo ou não, a beleza ainda chama atenção. O desafio. No meu primeiro portfólio, procurei demonstrar como posso melhorar a vida de pessoas que necessitam de ajuda psicológica através de um aplicativo no qual cria relações entre psicólogos e pacientes. Como aproveitar oportunidades de tecnologia com o intuito de melhorar a saúde daqueles que precisam de ajuda psicológica ou psiquiátrica. Vamos lá, qual que é o cenário atual? Bom, então deu para entender aqui do que se trata o desafio, mas olha só, você fala que vai ajudar com ajuda psicológica e terapêutica, vai ajudar com terapia, vai ajudar aqui de novo, de novo, com um aplicativo que cria conexões entre psicólogo e paciente. Então olha só, você não precisa exatamente seguir esse mesmo modelo aqui e repetir no título, subtítulo, desafio, subtítulo de novo, o que você vai fazer. Eu recomendo você tentar resumir e a cada frase você só colocar as palavras, só os conceitos e os fundamentos que você ainda não repetiu nas frases acima. Assim você vai enxugando o seu case, beleza? Vamos lá para o cenário atual. Pessoas precisam de ajuda profissional, psicológica e psiquiátrica nessa sociedade, onde cada vez mais cobre os resultados. Pessoas em um momento de solidão, ainda mais agravado por consequência do isolamento social. Um aumento na taxa de suicídio em virtude dos fatores a serem omissionados e de tantos outros, psicólogos têm se tornado cada vez mais requisitados nessa sociedade de canseio por dias melhores. Essa sentença ficou muito grande. Eu recomendo a gente seguir aquela mesma linha quando a gente vai escrever textos em inglês, que é de você criar frases curtas, rajadinhas de conceitos que são fáceis de compreender. Isso é muito importante. Então aqui daria para você ajustar, olha, pessoas precisam de ajuda profissional psicológica nessa sociedade, vírgula, onde cada vez cobre-se mais resultados. Ponto. Você para aí. Pessoas em um momento de solidão, vírgula, né, agravada por consequência do isolamento social, podem gerar um aumento na taxa de suicídios em virtude de fatores acima mencionados. Esse acima mencionados talvez não precise. Enfim, a frase está muito grande. Eu recomendo você tentar quebrar, dar uma melhoradinha aqui no português, para o entendimento ficar mais simples. Você precisa ser mais conciso aqui, tá? Aqui ficaram muitos conceitos misturados. Eu tive dificuldade para compreender aqui o que você está querendo dizer. Deu para entender, mas está difícil de compreender, beleza? Porém, a maioria das pessoas enfrenta dificuldades para encontrar esse profissional. Diante desse cenário, no Brasil, até 2018, atendimentos psicológicos realizados de forma remota eram proibidos. Então é bom você colocar aqui as fontes, né? Onde você descobriu essa informação de que era proibido, onde você descobriu que está tendo suicídio, onde você descobriu esses outros fatores. Aqui nesse início, é legal você fazer uma revisão bibliográfica, uma revisão na internet, conversar de repente com especialistas, ter uma visão geral sobre o negócio. É aquele seu aquecimento, né? Tudo que você puder juntar de informações que podem te ajudar nesse desafio, é importante você fazer. A gente chama esse momento de Desk Research, esse estudo inicial que a gente faz antes mesmo de estudar com os usuários e de analisar o que as pessoas realmente precisam. Entender o contexto, entender o cenário atual. O Congresso Federal, junto ao Conselho de Psicologia, conseguiram aprovar uma nova legislação e hoje já é possível realizar esse tipo de atendimento psicológico online. Mas como conectar quem precisa de ajuda com o profissional disposto a ajudar? Diante desse cenário, recebemos a tarefa de melhorar a vida das pessoas que buscam ajuda psicológica e terapêutica. Para isso, precisaríamos reconhecer as dificuldades dos psicólogos e pacientes e ter como prioridade parte da solução que trabalharíamos. O foco é o atendimento e acompanhamento sem barreiras geográficas. Contextualização, eu vi que você está com contextualização sem respaldo. Você contextualizou, mas eu não consegui ver as fontes, não consegui entender de onde você está tirando essas informações. É importante você sempre dar esses subsídios aqui, tá? Se você não trouxer fonte, a gente tem que tratar como uma suposição e você tem que validar mais lá na frente. Até com as fontes é importante validar. Eu já comentei em algumas outras situações como eu já me dei mal com isso. Eu já trabalhei em um projeto de inovação na Universidade de Brasília, no Centro de Desenvolvimento Tecnológico. A gente recebeu um investimento de meio milhão de reais e a gente trabalhou em uma solução para ajudar as pessoas a controlarem melhor a energia elétrica que estavam utilizando em casa. A gente mostrava em tempo real como estava o consumo de energia em cada aparelho. Isso funcionava muito bem nos Estados Unidos. Tinha várias pesquisas que mostravam que quem usava esse tipo de aparelho economizava até 30% de energia elétrica. A gente tentou trazer para o cenário brasileiro, resultado, resumindo a história, a gente não conseguiu vender o produto, as pessoas não tinham consciência sustentável, não valia a pena investir ali 200 reais para depois ir ganhando 10 reais por mês de economia de energia elétrica. Se a economia não valia a pena, sustentabilidade também não. Então algo que funcionava fora não funcionava para a gente. Então muito cuidado que quando você estiver pegando essas pesquisas externas do seu contexto, pesquisas que não são pesquisas que você fez, você tem que ser sempre muito cuidadoso para avaliar se elas se adequam ao seu cenário de verdade. Para você não correr o mesmo risco e incorrer da mesma forma que eu já incorri. O real objetivo desse projeto é criar uma plataforma interligando psicólogos e pacientes. Não, esse não é o objetivo do seu projeto, Alex. O seu objetivo tem que estar mais relacionado às consultas, aos atendimentos, à terapia, aos resultados que seus pacientes terão. Não é criar a plataforma propriamente dita, tá? O objetivo do estudo de design de experiência do usuário é resolver um problema. E aí para isso o meio é a solução. Então veja que o objetivo não é a plataforma, a plataforma é o meio para você chegar no seu resultado. Parece ser um conceitio básico, parece ser bobo, mas quando a gente diz que o objetivo é criar um site, o objetivo é criar um aplicativo, a gente se perde um pouco do que deveria ser a real motivação por trás do trabalho, que é resolver o problema do usuário. Então tenta focar nisso, tá? Então isso aqui é o objetivo, olha. Permitir que os psicólogos divulguem e ofereçam seus serviços, permitir o agendamento, oferecer uma primeira consulta gratuita. Aqui a gente também nem chega a ser objetivo, a gente está trabalhando aqui com funcionalidades e modelo de negócio. Olha, primeira consulta gratuita já é modelo de negócio, conseguir armazenar e consultar o histórico, que é uma funcionalidade. O objetivo é permitir que pessoas que antes não tinham acesso a esse tipo de tratamento poderem ter daqui pra frente, né? Então, pacientes poderão buscar os mais variados profissionais na área de psicologia e psiquiatria, ter facilidade de pagamento e o histórico do psicólogo. Tá vendo que tá um pouco desconectado? Você falou que o real objetivo é esse, disse o que os dois podem fazer e depois deixou destacado. Criar uma plataforma de consulta e atendimentos online com o intuito de ajudar que pacientes consigam buscar psicólogos e psiquiatras de uma maneira segura. Essa frase você já repetiu algumas vezes aqui no seu artigo. Você repetiu aqui, repetiu aqui, repetiu aqui, repetiu aqui. Tá repetindo aqui de novo, você não precisa ficar repetindo toda hora. Quanto menos você escrever, melhor. A gente ganha atenção quanto menos palavras a gente fala e mais a gente consegue passar da mensagem, beleza? Então vamos lá, personas. O Henrique. Henrique tem 21 anos, mora em Santos, salário de R$1.300,00, é um estagiário de direito. Sei que preciso de terapia, não sei por onde começar. Tenho vergonha do que as pessoas irão pensar de mim. E com a minha renda, e A com a minha renda, aqui tem um A passando, eu não consigo pagar um profissional. Você chegou a entrevistar alguém aqui? Você chegou a entrevistar alguém que tem essa mesma frase com o Henrique? Ou essa frase foi inventada? Se essa foi a frase inventada, eu recomendo durante as entrevistas você pegar frases que são características dessa persona e colar uma frase real que você realmente ouviu. Você vai criar uma conexão maior de quem estiver lendo com uma frase que não seja tão estereotipada. Que me parece algo estereotipado, tá? Em relação a consultas com psicólogos. Então lá, principais tarefas. É solteiro e mora com os pais, tem histórico de depressão na família, costuma sair pouco com os amigos, sofre de ansiedade. Dores, não sabe onde procurar um profissional, analgésico, perguntar ou buscar na internet. Tem orçamento apertado, mora em uma localidade sem muita oferta profissional. Então buscar um profissional que se adeque ao seu orçamento. Beleza, então você quer encontrar na internet e buscar um profissional que se adeque. Vamos lá, será que isso aqui é suficiente para as dores que ele tem? Se as dores principais é não saber onde encontrar um profissional e não ter dinheiro, você ver que a qualidade talvez não esteja em jogo aqui, será que ele só precisa de qualquer psicólogo ou precisa de um psicólogo especializado nas dificuldades que ele tem? Você precisa pensar se as dores realmente são essas, tá? Você só vai conseguir entender essas dores de verdade se você fizer entrevistas com pessoas que já precisaram de um psicólogo, que estão em uma situação iminente de precisar de um psicólogo. Aqui me parece que talvez você não tenha conversado tanto assim, me parece que está raso ainda essa persona. Se você já pesquisou, beleza, nada de errado com isso, se você já pesquisou, já levantou aprendizados e colocou aqui, ótimo, não é sempre nas primeiras pesquisas que a gente consegue ter todas as melhores informações. Às vezes a gente precisa fazer algumas rodadas de pesquisa para chegar nos aprendizados que a gente quer. Mas se você criou isso antes de conversar com pessoas, antes de selecionar qual é o padrão que existe de comportamento, de necessidades, de dores entre um grupo de pessoas, né? Antes de encontrar esse padrão, é legal que você volte e reveja essa protopersona. Quando a gente cria a persona da nossa cabeça, a gente chama de protopersona, é uma persona ainda não validada, né? Que serve para você basicamente descobrir o que você tem certeza e o que você não tem certeza. É o momento de olhar aqui para ela e falar, eu boto a mão no fogo por essas informações? Se eu não boto a mão no fogo, vamos pesquisar e vamos gerar aprendizado. Então vamos lá, legal que você pegou e fez um resuminho de quem é o Henrique aqui, né? Henrique é um estagiário de Santos, litoral de São Paulo, que mora com os pais. Sofre de ansiedade e tem histórico de depressão na família. Gostaria de fazer terapia, pois já teve alguns pensamentos suicidas em virtude da vida que leva. Mas acredita, mas, né? Sem o I, acredita que os valores não caibam no seu orçamento, além de não ter facilidade de encontrar muitos profissionais na região. E você tem a persona da Ana, mas vamos ver aqui a jornada do Henrique. Procura um profissional? Bom, você não colocou os princípios que você está utilizando aqui, né? Princípio 1, princípio 2, princípio 3. Quais são os princípios que você quer levar na sua jornada? Não é obrigatório, mas é algo que pode nortear o que você coloca aqui. Por exemplo, um dos princípios. Nesse momento de Covid, atendimentos presenciais não são uma opção, né? Seria um princípio para você buscar algo que é online. Isso noteia o tipo de solução que você cria. Tem muitas localidades no país que não tem um psicólogo disponível. Então, a pessoa precisa fazer online. Então, seria um outro princípio, por exemplo. Então, vamos lá. Procura um profissional. Escolha do profissional. O que ele pensa? Esse profissional de confiança, será que eu escolhi o profissional certo para a minha necessidade? Como eu devo conversar com ele? Será que eu estou fazendo certo? Será que vai funcionar? O que sente? Medo por não saber o que vai dar? Recioso por ter escolhido o profissional errado? Ansioso de começar e fazer terapia? Duvidoso, pois não sabe o que se fez a escolha certa? Surpreendido pelo atendimento remoto ter funcionado? Beleza, vamos ver as oportunidades que você levantou. Primeira etapa. Procura de um profissional. Profissionais qualificados para realizar o atendimento. Confiança na procura e facilidade na busca. Que não é bem oportunidade, né? O ideal aqui é você já começar a pensar em funcionalidades mesmo que podem ajudar, podem gerar oportunidades aqui para esse cenário, né? Então, ele procura indicações de profissionais com amigos e familiares. Então, oportunidade. Exibir profissionais que já foram bem avaliados por conhecidos. Realizar pesquisa online à procura desses profissionais. Então, por exemplo, criar uma busca que encontre profissionais próximos da região ou profissionais relacionados à especialidade que o Henrique precisa. Escolha do profissional. Coletando informações sobre o profissional escolhido. Parceria com o plano de saúde. Beleza, é uma oportunidade. Aplicativo de fácil usabilidade não é bem uma oportunidade, é uma obrigação hoje em dia em qualquer ferramenta. Canal de atendimento simplificado também é uma obrigação. Mas como você pode melhorar isso? Por exemplo, criando um chat de conexão direta com profissionais. Poderia ser uma. Ou um chat de conexão direta com as secretárias dos profissionais. Então, ele já muda um pouquinho. O simplificado fica um pouco mais específico. Porque o simplificado aqui está subjetivo, né? Vamos lá. Contato e atendimento. Procura um local tranquilo e adequado para o processo. Defina um dispositivo para atendimento e inicia a consulta. Então, otimização de equipamento. Aqui eu não entendi muito bem essa oportunidade. Mas, de repente, aqui, dicas para utilizar da melhor forma o trabalho remoto, né? Não quer dizer que o jeito que eu estou falando é certo e o jeito que você está falando é errado, tá, Alex? Eu não sou dono da verdade. E aqui eu só estou levantando oportunidades que vêm na minha cabeça junto com você. O que eu estou tentando fazer é tirar um pouco da subjetividade e te dar exemplos de coisas mais objetivas. De algo que realmente conecta aqui com o que poderia ajudar nesse cenário. Mas não quer dizer que as minhas ideias aqui são as boas. Estou fazendo brainstorming com você, tá? Estou dando sugestões. Depois você tem que ir lá priorizar o que é viável. Fazer uma matriz de impacto e esforço. E entender o que vale a pena ser construído. Eu só estou te dando exemplos aqui de como eu estou lendo a subjetividade. Como eu estou entendendo o que você escreveu. E como eu acredito que você pode dar uma virada nos exemplos e nas oportunidades para elas ficarem mais factíveis e viáveis. Atendimento. É notificado para aceite do agendamento do paciente, preparação do atendimento e preparação local. Então controle de pagamento, sim, pode ser uma oportunidade aqui. Mas o que tem que ter de diferente nesse controle de pagamentos, né? Se você dissesse assim, olha, eu não sei como pagar. Eu só sei pagar em dinheiro. O meu cartão não tem limite. Então aí vem uma oportunidade, olha. Um meio de pagamento que não precise travar o limite do cartão de crédito. Isso seria uma oportunidade, por exemplo. Recomendo o profissional para amigos e familiares. Então recomendação de profissionais, ferramentas de feedback. Então oportunidade aqui de realmente criar essas oportunidades. porque você viu que essa recomendação pode fazer a máquina girar, né? Mais psicólogos recebendo mais pacientes, mais pessoas sendo mais atendidas. Isso pode realmente fazer o negócio girar. Vamos ver o cenário da Ana, que é uma psicóloga, tá? Então a Ana. 27 anos, Jundiaí, bairro de 4,500. Como conseguir divulgar mais o meu trabalho? Conseguindo assim ajudar mais pacientes que precisem de ajuda psicológica. Aqui como eu falei no caso do Henrique, legal trazer uma frase de um psicólogo. É importante você conversar com o psicólogo para entender as dores do psicólogo. Então vamos ver. Principais tarefas. Trabalha no hospital e atende o consultório. Mora longe do trabalho. Mora longe do trabalho é uma característica, não é bem uma tarefa, né? Não sabe onde divulgar seu trabalho. Ao invés de não saber onde divulgar, você pode colocar como ela faz hoje, olha. Depende da clínica para conseguir seus pacientes. Tem dificuldade para oferecer seus serviços. Aqui não está bem... Trabalha em um hospital e atende o consultório é uma tarefa que ela faz. Essas outras são mais características demográficas, tá? Dores. Divide o consultório. Por que dividir o consultório é uma dor? Talvez pagar altas taxas para dividir o consultório seria uma dor. Divide o consultório, talvez pode até ser uma analgésica, usar já, né? Para não precisar pagar um aluguel sozinho. Não consegue divulgar seu trabalho. Pode ser uma dor. Dificuldade de gerenciar o histórico de pacientes. Mora longe do centro urbano. Isso não é necessariamente uma dor. Agora, se ela tem dificuldade, alto tempo de deslocamento para chegar no trabalho, aí sim pode ser uma dor, né? Então, analgésico, gerenciamento no próprio aplicativo. Se você conversar com psicólogos, conversar com pessoas, com pacientes, eu tenho certeza que você vai identificar dores diferentes, tá? Talvez, muitas vezes, quando a gente está assim raso, quando a gente está mais no estereótipo do que seria esse perfil, pode ser que a gente não tenha conversado ainda. Eu posso estar errado. Você já pode até ter conversado, mas eu imagino aqui que você levantou essas informações dentro da sua própria perspectiva. Então, se for isso, vale a pena você entrevistar para você conseguir pegar informações melhores, beleza? Então, Ana é uma psicóloga que trabalha em dois empregos. Atende um hospital em período comercial, onde trata pacientes com obesidade e à noite atende um consultório compartilhado. Ana mora longe do trabalho e perde muito tempo com deslocamento. Tem vontade apenas de atender em consultório, porém não sabe onde divulgar o seu trabalho. Tem certas dificuldades em gerenciar o histórico de consultas dos seus pacientes, beleza? Você deu a resumida aqui na persona. E o que ela faz, né? Procura uma plataforma, seleção de plataforma, cadastra na plataforma, experiência de consulta e pós-atendimento. Esses estágios que você colocou aqui me dão a impressão de que você está tentando encaixar a sua solução em um problema. E o que a gente tem que fazer não é esse caminho de tentar achar um problema para a nossa solução. A gente precisa entender o problema, entender o cenário atual para depois buscar a solução. Talvez os psicólogos não começam buscando, procurando uma plataforma, né? Mas vamos ver o que você escreveu aqui. Busque informações sobre atendimento remoto, busca a plataforma disponível e se compara os pagamentos. Talvez o primeiro estágio aqui seja, identifica quantos atendimentos vai fazer no mês. Aí verifica que vai fazer poucos atendimentos, está com a agenda vazia, fica preocupada por não conseguir ter uma remuneração de acordo com os padrões que ela tinha antes da pandemia. Então, tá vendo? Ela está tendo a consciência do problema dela. Qual que é o segundo ponto? Vai buscar formas de encontrar novos pacientes. Aí beleza. Aí sim, uma das coisas que ela faz pode ser procurar uma plataforma, mas o estágio aqui é um estágio de consciência de que precisa ir atrás de novos clientes. Você vê a diferença? Procurar a plataforma não é bem um estágio. Dá para interpretar, daria para você encaixar e dizer que esses são os estágios. De novo, não tem certo e errado. O importante é que funcione para você e que ajude a levantar oportunidades. Mas eu vejo que aqui, os estágios, você precisa pensar nas etapas do que a pessoa faz para ela conseguir atingir o objetivo dela. E é sempre interessante você pegar esse momento de quando a pessoa tem consciência de que ela precisa do produto ou do serviço, até o pós. Até o pós para você encontrar oportunidades antes e depois e durante. Normalmente surgem algumas oportunidades bem legais aí. Mas vamos lá, seleciona a plataforma, busca informações complementares, análise comparativa dos benefícios, cadastra na plataforma, criando os anúncios da plataforma. Aqui realmente, ela já está usando o seu produto. Você colocou como é a experiência usando o produto e não necessariamente a experiência de como é hoje. Eu recomendo nesses estágios iniciais do artigo, como você ainda não tem um produto, você tentar entender como as coisas acontecem hoje. Entender o contexto atual. Entender como a psicóloga resolve o problema dela atualmente. O que ela está tentando fazer para conseguir novos pacientes. E a partir do entendimento do que ela está fazendo hoje, de como ela está tentando resolver o problema hoje, vendo quanto tempo ela gasta, qual que é o nível de energia que ela está colocando, quanto que ela está investindo nisso, que você vai conseguir enxergar melhores oportunidades para criar o seu produto. Aqui você fez um exercício mais lúdico, né? Você imaginou, olha, se o meu serviço existisse, é assim que as coisas aconteceriam. Então você trabalha muito no mundo das hipóteses, muito no mundo das ideias. E você vai precisar validar cada um desses pontos. Quando você tenta montar a jornada ouvindo dos psicólogos como eles fazem hoje, você faz isso fazendo as perguntas certas, você consegue entender melhor o cenário. Eu vou falar sobre isso no módulo de UX Research. Você vai ver como montar um plano de pesquisa, como conduzir uma entrevista, vai ver técnicas de pesquisas atitudinais para você ver como as pessoas estão se sentindo, o que elas falam, técnicas de estudos comportamentais para ver como as pessoas realmente estão fazendo hoje. Vai conseguir montar melhor a sua jornada. Então eu recomendo você ver tanto o módulo de UX Research, quanto o módulo de mapeamento e documentação, ok? E aí você vai ver como você consegue traduzir essas informações que você aprendeu nas pesquisas para algo que seja fácil da sua equipe e de outras pessoas que trabalham com você entenderem, beleza? Tá errado? Não. Não é que tem errado e certo e errado, tá? Mas eu vejo uma oportunidade grande de melhoria aqui se você pensar em como é o contexto atual e não simplesmente tentar imaginar como poderia ser. Então vamos lá para a primeira etapa de validação. Vamos ver como você fez as pesquisas. Nessa etapa de validação das pessoas e suas respectivas jornadas, eu criei um questionário de perguntas utilizando a ferramenta Google Forms. Essa validação de usuários e pessoas foi importante para entendermos como o público-alvo age diante desse cenário. Essa pesquisa ficou disponível durante três dias e foi compartilhada entre grupos do WhatsApp. Foram um total de 95 pessoas pesquisadas entre possíveis pacientes e profissionais de psicologia. Legal. 95 pessoas já é um número considerável. Vamos ver aqui as respostas que você teve. São profissionais de psicologia, olha. Percentual de profissionais de psicologia. Então você pegou uma pesquisa dessas 95 pessoas, metade delas aqui são o seu público, né? As outras você descarta. Pesquisa com pacientes. Tá, das 95 pessoas, deixa eu ver se eu entendi. Das 95, metade delas eram psicólogos e metade delas eram pacientes, é isso? Ou desses 95 aqui, das pesquisas que você fez com profissionais de psicologia, só metade eram psicólogos. Não ficou muito claro aqui pra mim esse gráfico, tá bom? Pesquisa com pacientes. A pesquisa com pacientes foi dividida. As pesquisas, aqui o plural. O português aqui vale a pena dar uma revisadinha com carinho em todo o artigo, beleza? A pesquisa com pacientes foram divididas em dois caminhos. Um da pessoa que já fez o atendimento psicológico, pelo menos uma vez na vida, e o caminho da pessoa que nunca fez o atendimento psicológico. Legal que você dividiu. Bem bacana aqui pra você conseguir comparar as respostas. Queremos identificar, além de saber suposições, sobre pessoas que fazem ou fizeram esse tipo de atendimento. Buscar entendimento do porquê as pessoas que nunca fizeram atendimento psicológico. Talvez porquê as pessoas nunca fizeram atendimento psicológico, né? Eu acredito que você vai ter um ganho enorme se você revisar o português do artigo, tá? Vai deixar bem mais claro as informações que você tá querendo passar. Pesquisa com pessoas que nunca fizeram atendimento. Nunca foram ao psicológico. Olha, cuidado aqui de novo. 38% nunca foram ao psicólogo. Acham o valor da consulta elevado. Aqui tá elevado. Elevado pra sua realidade. Então 36% aqui acham o valor da consulta elevado pra sua realidade. Agora olha só. O conceito de caro é muito relativo. Se você perguntar uma consulta de psicólogo é caro, as pessoas vão tender a responder que sim. Você tem que tomar cuidado. Na verdade, o que vai editar as regras aqui é o nível de importância que essa consulta tem pra quem tá sendo atendido. Imagina só. Pra uma pessoa que tá tentando cometer um suicídio, uma consulta de 50 reais, uma consulta de 200 reais, pode não ser tão caro. Existe o valor. É claro que não é qualquer pessoa que vai poder pagar 200 reais na consulta. Não é qualquer pessoa que vai poder pagar 50 reais na consulta. Mas o conceito de caro é bem relativo, tá? Então cuidado com esse tipo de pergunta. E algumas conclusões. Dos pacientes que fazem atendimento psicológico, 34% acabam buscando profissionais através da internet. Conseguimos identificar também que 41% das pessoas buscam profissional perguntando pros amigos. Dos pacientes que fazem atendimento psicológico, menos da metade, 45%, nunca fizeram atendimento psicológico. Aqui eu recomendaria você fazer o seguinte. Pega das suas personas e jornadas. Seleciona aquilo que você tem certeza, dúvidas, suposições. A matriz CSD cai muito bem aqui. Separa quais são as suas suposições e dúvidas. Transforma em hipóteses. A hipótese é o quê? Eu acredito nisso. Eu vou saber se eu tô certo, se eu fizer essa pergunta, ou se eu fizer esse teste e eu tiver esse resultado. Então você vai criar ali uma relação de quais são as perguntas que você vai fazer na sua pesquisa e o que você tá querendo aprender. Quando você rodar a pesquisa, vai ficar fácil de entender os aprendizados. Se você tá confirmando ou se você tá refutando. No módulo de Wex Research, eu te mostro como fazer um plano de pesquisa, como definir objetivos específicos, objetivos gerais, como montar um roteiro de entrevista, que tipos de perguntas você deve fazer. E isso vai clarear ainda mais, tá? Então aqui tem uma oportunidade muito grande pra você aprofundar no módulo de Wex Research e repetir essas pesquisas que você tá fazendo aqui. Lembra que o importante não é só as respostas. O meio aqui significa muito. O importante não é só você trazer o seu protótipo de alta fidelidade. É todo o racional, todo o processo que você conduziu pra você sair das suas dúvidas e transformar essas dúvidas e problemas em soluções. É isso que é valioso no trabalho de design de experiência do usuário. É aí que você tem que passar confiança. Então é aí que você não pode pecar. Por isso vale a pena você dar uma revisada em toda essa parte de pesquisa depois de ver o módulo de Wex Research. Pesquisa com psicólogos. A pesquisa com psicólogos também foi dividida em duas partes vertentes. Também não entendi. Uma seria pra saber se os psicólogos fazem ou já fizeram uso de atendimento online. E os que não fazem, o motivo de não fazer. Então pesquisa com psicólogos que não fazem atendimento. Não realizam atendimento online. Sentem insegurança com relação a ferramentas online. Então, de novo, se você perguntar Você sente segurança com ferramentas online? Talvez isso não é muito conclusivo, porque você tá enviesando a resposta. Então toma cuidado com as perguntas. Eu gostaria muito de ver as perguntas que você fez e comparar aqui com os aprendizados que você queria ter. Algumas conclusões. Uma pequena parte dos profissionais de psicologia entrevistado não realizam atendimentos online. Alguns desses profissionais, 34%, pontuação, disseram que não fazem esse tipo de atendimento por insegurança com relação a ferramentas existentes. Disseram isso ativamente? Ou eles disseram porque você enviesou com a pergunta, né? Cuidado com a forma de perguntar. Uma outra parte, 33%, declarou que preferem ir do atendimento presencial. Essas perguntas de preferência, também a gente tem que ser bastante cuidadoso, né? Você prefere esse ou esse? Nem sempre o que as pessoas falam, nem sempre é o que as pessoas fazem, tá? Então cuidado com a forma de perguntar. Pesquisa com psicólogos que fazem atendimento online. Classificam como satisfatória a experiência de atendimento. Só 29% classificam como satisfatória. Então, aqui já é um número perigoso. O que será que tá faltando? Então eu fiquei com muita vontade de fazer uma entrevista qualitativa aqui pra poder entender o porquê disso não tá sendo satisfatório. 70% utilizam WhatsApp, Skype e Zoom pra atendimento. Conclusão. Dos psicólogos que fazem atendimento online, 29% consideram essa experiência de atendimento online satisfatória. E apenas 5% consideram regular por ter tido algum problema ou dificuldade no atendimento. Isso aqui, na verdade, 29% tá vendo o copo meio cheio, né? Tá bem otimista aqui achar que isso é bom. 90% considera satisfatório. Isso quer dizer que 71% consideram insatisfatório. Então, é muito importante você entender, aprofundar nas qualitativas. Aqui vai ser um mundo de oportunidades pra sua plataforma fazer a diferença, né? Entendendo o que precisa ser melhorado, fica muito mais fácil de você projetar alguma coisa que responde a essas dificuldades. Alguns psicólogos, apesar de acreditarem que o futuro da psicologia caminha pro atendimento online, acabaram relatando preocupações com alguns pontos. Segurança e sigilo dos atendimentos, pois alguns pacientes que fazem terapia remota não se sentem 100% confortáveis estando na sua casa. Faz sentido. E atendimento infantil. Relataram dificuldades com atendimento de crianças online, pois em certos momentos as crianças se dispersam e o psicólogo não tem controle total da situação. Interessante, interessante esses aprendizados aqui. Isso aqui é algo que eu acho mais difícil de você ter utilizado como premissas que você já tinha na sua cabeça. Esse ponto aqui eu acredito que você pescou das entrevistas. E aqui, não realização de todos os atendimentos online, muitos disseram que ainda continuarão realizando atendimento presencial. Tá, você não precisa migrar 100% pro online, né? Ideia e priorização. Após identificarmos as dores dos usuários, de alinharmos a expectativa e partimos para ideias de solução. Talvez esse seja o momento, né, de alinharmos as expectativas. Aqui, bem importante, Alex, que você tome realmente muito cuidado com o português, tá? Eu tô vendo várias falhinhas, vários escorregõezinhos. Coisas simples que eu tenho certeza que você consegue ajustar. Muito melhor do que fazer na pressa é fazer com calma, revisar direitinho. De repente, pedir pra um colega revisar o português pra você. Você não pode falhar tanto pra fazer a apresentação do seu trabalho. Se você tá falhando a apresentação do seu trabalho, o recrutador vai entender a mensagem de que você também não teria esse mesmo cuidado na hora de criar as aplicações, de criar os produtos. Então, você precisa ser mais cuidadoso aqui, beleza? A solução apresentada foi o Psico. Com base nas dores dos usuários, nas oportunidades de melhoria e na jornada, geraram as seguintes propostas de solução. De novo, aqui a pontuação. Tá difícil de entender um pouquinho. Facilidade na busca por psicólogos através do menu interativo. Agendamento de consultas. Consulta do histórico das consultas. Acompanhamento do agendamento. Uso de wearables integrados ao app. Pagamento facilitado e marketplace de psicólogo. Vamos lá. Uso de wearables. Da onde surgiu isso? Oportunidade. Eu não consegui ver essas oportunidades aqui nas suas jornadas, tá? Eu não identifiquei isso nos analgésicos das suas personas. E, de repente, apareceu algumas soluções que eu não entendo de onde, tá? Quando você define essas possibilidades, essas alternativas de solução, você precisa conectar muito bem. Por que eu descobri isso nas entrevistas? Isso aqui é uma oportunidade. Então, se você está falando que o uso de wearables é algo que é uma alternativa de solução importante, você tem que dizer de onde você tirou isso. Qual foi a oportunidade? Qual foi a dificuldade dos usuários? Qual foi a dificuldade dos psicólogos que te fez pensar que um wearable pode ajudar? E que wearable é esse? O wearable são esses dispositivos que você veste, né? Da internet das coisas. Poderia ser um relógio, poderia ser um tênis que apita, poderia ser um óculos de realidade aumentada, mas enfim. Qual é a oportunidade que você vê em integrar um wearable junto com o seu app? Você não pode usar a tecnologia só pela tecnologia. Ela tem que vir e resolver um problema específico. Então, para cada um desses itens aqui, você precisa dizer que problema ele está resolvendo e por quê. Não está claro para mim, beleza? Priorização. Você priorizou as features, vamos lá. Priorizou com relação ao impacto e esforço. Você considerou que facilidade de pagamento tem um baixo esforço. Olha, gator de pagamento nem sempre é tão simples assim. Tem um alto impacto. Aqui o histórico de atendimentos tem um alto impacto. Como podemos ajudar o paciente na procura do psicólogo? Então, beleza. Você priorizou isso aqui. É uma priorização subjetiva. Isso depende do seu conhecimento. Depende também da sua equipe. Cada equipe vai ter um conhecimento diferente e vai valorar o esforço de uma forma diferente. Depende do nível de experiência da sua equipe, né? Mas, beleza. Vamos seguir aqui. Eu vejo que você fez uma avaliação subjetiva. A sua apresentação, eu estou vendo que você está sem cuidado com o visual. Eu vi muitas oportunidades aqui para você melhorar. Não está muito claro como essas pesquisas estão conectadas com as perguntas. Eu vi várias oportunidades de melhorar aqui a própria língua portuguesa. Então, vamos deixar aqui que a apresentação é um ponto que você precisa melhorar bastante, tá? Vou deixar aqui sem cuidado com o visual por enquanto. Da pesquisa aqui quantitativa, eu acredito que eu preciso ver melhor a conexão das suposições, das hipóteses que você criou com as perguntas e como que você está conectando o que você quer aprender com os aprendizados que você teve. Então, as pesquisas aqui, eu vou considerar que, apesar de você ter colocado aqui que você entrevistou bastante gente, 95 pessoas, não foram pesquisas planejadas, tá? Nem a quantitativa. A qualitativa aqui, eu também não vi indícios que você fez a qualitativa para conversar. Eu não vi as entrevistas em profundidade. Então, são dois pontos que você precisa melhorar bastante. Então, muita atenção ao módulo de mapeamento. Muita atenção ao módulo de Wax Strategy, que você vai entender gestão de stakeholders, gestão de equipes, como a comunicação é importante dentro da equipe. E você vai ver como você precisa valorizar esses aspectos. Dentre os objetivos, eu acredito que você pode melhorar também. Dá uma atenção especial para a parte de definição de objetivos, definição de métricas, isso vai te ajudar bastante, tá? Então, eu vou deixar aqui que os objetivos ainda não estão claramente definidos. E que a priorização que você fez aqui, ela ainda não está bem justificada. Porque como você fez baseado nessas alternativas que eu não entendi a razão delas, então você ainda precisa priorizar novamente. Não adianta simplesmente você escrever o case, seguindo a estrutura do módulo Pegasus, né? Que é, beleza, faz objetivo, faz pesquisa, faz priorização, define alternativa de solução. Não adianta você seguir esse passo a passo, se você não estiver conectando direitinho os aprendizados de cada etapa com a ação que você toma na etapa seguinte. Então, vale a pena você dar uma revisada em todos esses aspectos que eu coloquei aqui para você, tá? Alternativas de solução. Realizei alguns Rabisco Frames e fiz um mapeamento de navegabilidade do aplicativo para compreender melhor onde se encaixariam minhas sugestões apresentadas. Registro. Aqui você fez um Crazy Eights, né? Então, o Crazy Eights realmente é só um aquecimento mental. Aqui você já fez ele mais detalhado. Legal que você já colocou aqui, olha, já colocou as palavras, agendamento, disponibilidade. Você já fez de uma forma aqui que dá para entender o que as telas estão fazendo. Nesse caso aqui, menos, né? Você colocou aqui uma foto, a descrição. Não dá para saber exatamente o que viria nessa descrição. Então, aqui, esses Rabisco Frames aqui não me parece que dá para você fazer testes de usabilidade com eles ainda. Mas vamos ver, olha. Recrutei em torno de 20 pessoas. Em torno de 20 pessoas fica meio genérico, né? Legal você colocar o número exato. Você sabe quantas pessoas você fez teste. Recrutei em torno de 20 pessoas para realizar um teste de cadastro e agendamento de consulta com o nosso modelo feito no Marvel. Tive que realizar algumas mudanças, pois 30% das pessoas tiveram dificuldade em escolher a especialidade do psicólogo. Outras pessoas tiveram dificuldade com relação à interação das telas. Aqui é a hora de você escrever, descrever direitinho quais foram essas dificuldades. Ó, 5 pessoas não entenderam que no momento de realizar o agendamento, essa tela significava isso. Dois pontos de atenção. Primeiro, existe uma forma objetiva que você pode fazer essa avaliação aqui do teste de usabilidade. Olha aqui. E uma forma possível de você analisar se os testes de usabilidade foram bem ou mal. Olha só, a importância dos aprendizados. Critérios. Número de participantes que encontraram problema. Frustração causada pelo problema. Dificuldade para se recuperar de um problema. Se o mesmo usuário encontrou o problema mais de uma vez. Problemas que ocorrem em tarefas críticas ou áreas críticas. Então você pode medir um pouco melhor qual foi a qualidade do uso quando você define uma tarefa para o seu usuário. Então você fala para ele. Olha só, eu preciso que você realize a seguinte tarefa. Você vai agendar uma consulta às 8 horas da manhã com um psicólogo especialista em XYZ. E aí, quando ele for realizando a tarefa, você vai marcando aqui quais foram as pessoas que caíram nesses critérios. Por exemplo, se frustraram por causa de um erro, não conseguiram se recuperar do problema. Então existe uma forma objetiva que você vai aprender no módulo de UX Strategy que você vai conseguir valorar a severidade dos problemas que você avaliou no teste de usabilidade. Agora, outro cuidado importante. Como você só tem 20 pessoas, normalmente você não precisa falar Olha, 30% das pessoas tiveram dificuldade. 6 das 20 pessoas tiveram dificuldade. Aqui não é uma amostra significativa, não é uma amostra estatística significativa para você trabalhar com percentual. Então você pode falar que X pessoas, número absoluto, tiveram essa dificuldade. E aqui você falou que acabou diminuindo a quantidade de telas fazendo que a fluidez ficasse mais claras e rápidas. Fluidez, claras e rápidas também ficou muito subjetivo. Então você percebe as oportunidades aqui? Dentro dessas alternativas de solução aqui, eu não entendi muito bem como está a conexão dentro das oportunidades que você pegou. Por consequência, quando você criou as telas, não ficou claro aqui para mim como você também conectou as possibilidades de solução. Revisa o artigo nos pontos que eu te falei que são importantes. Tem mais alguns pontos aqui, olha. O objetivo não está claro. A priorização não está clara. A interface, a parte de UI Design, guia de estilos, você ainda não entrou nessa parte. Você vai entrar no módulo de Design de Interfaces e vai avançar por aqui. Teste de usabilidade também. Foi um teste sem planejamento, você realizou, mas pode melhorar bastante. Eu vou te mostrar o passo a passo no módulo de Wax Research. E você ainda não fez testes com os textos, né? Você ainda não avaliou a qualidade da escrita pensando em usar palavras que as pessoas realmente entendem. Então você vai ver no módulo de Wax Writing que tem várias formas de você criar estudos e pensar de uma forma mais metódica como que você pode melhorar os textos dentro da sua interface. Então eu vejo aqui que tem várias oportunidades de melhoria. E a gente está junto, a gente continua junto no módulo de Wax Strategy para pegar nessa parte mais de objetivos, no módulo de mapeamento para melhorar essa parte, no módulo de Wax Research para melhorar essa parte e UI Design e Wax Writing. Então a gente continua junto no programa na medida que a gente for aprofundando. É muito importante que você já tenha tentado, que você já tenha conversado com usuários, que você já tenha levantado essas informações, porque vai fazer muito mais sentido. Quando eu trouxer as técnicas mais aprofundadas, mais detalhadas, passo a passo, de como você pode conduzir cada uma dessas etapas, vai ficar mais claro e mais simples para você fazer. O que não quer dizer que é fácil. Você vê que só com a experiência, você fez a primeira vez, você vai fazer de novo, você vai aprendendo e é na medida que você vai ganhando experiência que você vai se tornando um profissional mais completo. Então Alex, parabéns por ter chegado até aqui. Foi muito legal ver que você se aventurou, que você está buscando a fundamentação para criar o seu produto. É completamente diferente de você simplesmente chegar, nossa, eu tive uma ideia de fazer um aplicativo para psicólogos e já sair desenhando, né? Então aqui ainda tem várias oportunidades de melhoria, que o importante não é te dizer que o seu artigo está bom ou que o seu artigo está ruim. Até porque eu não sou dono da verdade. O que eu estou te trazendo aqui são oportunidades, com base na minha experiência, de pontos que você pode aprofundar nos seus estudos, tá? A minha ideia é te direcionar para você dar o seu próximo passo. Quem é mais experiente vai dar o próximo passo de uma forma, quem é menos experiente vai dar um passo de uma outra forma. E meu objetivo aqui é te ajudar a dar o seu próximo passo na sua carreira. Eu espero que essa avaliação tenha sido útil. Vamos junto, continua com a gente lá no canal do Slack. Eu e minha equipe estamos à disposição para tirar suas dúvidas e a gente continua lá. E para você que está aqui acompanhando a avaliação desse case, muito obrigado por ter acompanhado. Eu espero que esses aprendizados também tenham sido importantes para você aplicar dentro do seu case de portfólio. Apesar das várias oportunidades que a gente identificou, o Alex avançou bastante em relação a muitos cases que são só aqueles dribble shots, né? Que a pessoa só coloca as telinhas e não tem nenhuma fundamentação. Ele está buscando as fundamentações, pode melhorar. Qualquer case pode melhorar. Se eu for avaliar um case meu, eu vou achar oportunidades de melhoria. E a nossa ideia aqui é a melhoria contínua. Vocês nunca vão me ver dizendo que o trabalho está perfeito, porque não existe trabalho perfeito. O produto sempre vai ter oportunidades para melhorar. E cada pessoa que avaliar vai ver oportunidades diferentes com base nas experiências anteriores que já teve. Então, Alex, eu te espero para a gente continuar o programa Max Unicorn. E para você que está aqui acompanhando o quadro Raio X, te vejo na próxima. E para você que está aqui acompanhando o quadro Raio X,